Eu não quero estar aqui, eu não quero estar assim Sinto-me só contigo perto de mim Eu fiz tudo para mudar, tudo para nos salvar Mas sinto-me só mesmo estando perto de ti Os meus dias passam por passar e as noites deixam-te embalar Prefiro largar, prefiro sair Deixa-me seguir em paz, tenho de me encontrar Para ser eu por mim Não quero forçar mais, não dá Não tento, mas não sou capaz Quero ser eu por mim Não quero forçar mais, não dá